tudo bom gente estou aqui para gravar um vídeo sobre mesmo mesmo aço multiplayer sandbox já deixe seu like se inscreve no canal ative o sininho compartilhe com os amigos então bora aqui no play tá carregando gente tá carregando carregou para que não crie até ganho oi nesse mapa aqui que eu nunca fui nesse mapa não tá carregando daqui a pouco a carregou já pronto gente entrou entrou no mapa vou pegar aqui meu cachorrinho até que o mapa é legal gente vem cachorrinho logo ele é bem lento né o pet da gente né eu não vou esperar você não acho acho vou entrar em outro mapa gente aqui no chapel algumas coisas eu já comprei tudo já não sei como que eu comprei mas bora aqui no play que de que demora para carregar gente bora de novo carregou carregou o que o mapa gente nesse daqui pronto bora lá e aí e aí e aí e aí Boa, vou pegar essa arma aqui agora, gente. Bora lá. Essa arma é forte. Essa arma é forte, hein, gente? Ela é muito forte, essa arma. Toma, bichinho! Acabei com ele, gente. Próximo dessa casa aqui, ó. A escada é fake, gente. A escada é fake. Meu Deus! Que susto! Que susto! Meu Deus! Toma, rapaz! Vou pegar outra arma. Ah, é assim, é. Toma! Vou com essa daqui agora. Bora lá. Olha, já tem monstro aqui, ó. Ai, meu Deus! Toma! Toma! Meu Deus! Meu Deus! Toma! Toma! Vou usar outra arma. Vou usar essa daqui. Olha, já tem monstro. Matei. Que susto, rapaz. Toma. Alguém entrou no meu mapa, ô gente. Mas cadê ela, hein? Ela tá escondida. Acho que nem entrou no meu mapa, não. Boa. Olha lá, gente. Vou pegar aqui o helicóptero. Ai, meu Deus, tenho que derrotar eles primeiro. Oi. Toma. Toma. Vou pegar um helicóptero aqui. Que helicóptero eu pego esse. Tchau. Vou pegar um carro aqui. Vou pegar um avião, ó. Meu Deus, ai. É difícil de pilotar, gente. Meu Deus, não, 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 não. Boa. Graças. Até que eu tô indo bem, ai, ai. Eu vou pegar um louco! Ai, ai, ai. Meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Boa. Oi. Ai meu Deus, ai Vou pegar um carro aqui agora Vou acabar com um de vocês Acabei com um Boa Gente, espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho, compartilhe com os amigos Então tchau 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 Tchau